Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, pra quem não sabe, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nest, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pé na porta e aproveita essa chance. Dá pé bomba, dá pé bomba, dá pé bomba, TARU! Morri, morri, morri. E aí, Lázaro? C4? Deixa passar, deixa passar. Todos? All? Ah, mano, acredita. Tô chegando, tu cobrou, brou. Tomou tiro, tomou tiro. Brulho, ele vai estar close na esquerda, hein? Já, mais um, mais um. Triga. Um de vida, o Guzaf. Ah, tem que abrir o bagulho. Um de vida, tem um... Desculpa, desculpa. Mano, não precisava, véi. Olha que climão, que prezeiro, véi. É que eu achei que a ligação tinha tirado dano. GELIN de... Que isso, que isso? GELIN de... Pô, comprou o ECO, comprou o ECO. Ó, mil vezes o Wave, cara. Pariu. Vá, vá, quer somar, viado. Peguei o meio. Nossa, Taru. Sério mesmo, o que você joga, paizão? Mais um, mais um meio. Nada cabe. Pode ter Palace, viu? Palácio é gap. Palácio é meu, palácio é meu. Penetra liga ou não? Não, né? Não, não, não. Dois carroças, pelo menos. Foi base TR, tropa. Fica pra lá. Ah, aí, 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 aí. Pra cima deles, sem medo. Bora, pra cima dele, p***a. Meu lençol drobado, já tá todo bagunçado. Ok, Palace. Paguei bem, bora, mete. Paguei bem, paguei bem. É mais um, é mais um. Auto PC, joga, c***o sério, mano. Bora, mete, bora, mete. Mete tudo. Ixi, louco. Mete, deixa a base lá. Vou bagar, vai, 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 vai. Banguei. Mete, tá aí, mete? Nada, nada, nada. Olha o doito aqui, manuco. Era o cara, era o que? Rata, 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 rata. Não, 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 não. Sai vazado, sai vazado, sai vazado. Sai vazado que eu tô com você. Ah, isso aí entregou, p***a. Entreguei, não precisa replicar não, mano. Nada mid. Colei rato. Palácio pra caralho. Bom, meu, xixi. Bom, meu, xixi. Pulou um, pulou dois, dois, quatro, dez, trinta, quarenta. Porra, vou. Repet, tudo bem? Ah, não. Vou bagar meio. Meu Deus. Rato, solo. Tem o C4 meio. Eu achei rato, ninguém é rato, ninguém é rato. Nada pra B, eu acho. Três caras meio aí, véi. Nada B, nada B. Ó, pelo menos... Três meio, três meio. Tá, peraí, daqui a pouco eu perco as costas. C4 L, C4 L. Passou, passou um só. Nada pra lácio, mano. Ai, minha. Quatro. C4, C4, C4. Pega até aqui. Cara, faltou pro L, cara louco, mano. Bombe, bombe, tarão. Matou, defusou, matou, defusou. Direita. Pode defusar, pode defusar, defusar. Pode defusar, pode defusar. Tá aí, pô, tá aí. Que? Impossível. Tá lá na ar, pô, esse cara. Moleque, o Asi tá usando o... Filho, direita. Eu vi o cara da esquerda, sou eu que tem olho torto, você que não vê. Fala pra mim, fala. Eu vou te mostrar meu olho torto. Eu vou te mostrar meu olho torto, tarão. Eu vou te mostrar meu olho pra ele, véi. Quê? Ué. Mais um meio, mais um meio. Tô sem sanduíche. Tô todo desbocado. Achei, achei, achei. Pegou outro meio. Mais um, mais um. Erkina, erkina, erkina. Baga meio, baga meio. Tô sem. Pode ter cave, viu? Fechado... Que isso? Mais um meio com 10, você já tem? Peguei. Boa, 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 boa. Ué. Roda a levinha, né? Cave 1, cave 1. Tomou, mano. Nossa, queimou pra caralho, viado. Ele teve que voltar. Nada mesmo. Boa xisteira, boa, rapaz. Dois, dois, dois cave. Dois cave, dois cave. Palácio, cave. Palácio, não cai. Ué. Tomou pro velho, Carlos. Tomou pro velho, aham. Palácio, palácio, palácio. Palácio é meu. Dois cave, dois cave. Pode ir. Que isso? Peguei, defusa, defusa. Ué, bro, bro. Defusa se dá tempo. Deu, né? Ah, nunca, 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 nunca. Ah! Ué, bro. Ué, bro, bro. Você soltou, v*****. Ela não confiou no meu cover, cara. Não, ela soltou sem querer, pô. Sem querer. Ué. É rosinha, mano. Tudo meio. Quatro meio, quer dizer. Nada rápido. Não tem bem, então? Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê. Tem mais bem, tem mais bem, Tarou. Baga, 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 baga. Eu tenho outra. Banguei. Bum. Banguei. Nada falas, mano. Peguei meio. Mais um, mais um, mais um, mais um. Torneira, torneira, cara. Ah, eu tenho um rato com as costas. Torneira e rato. Peixe, tu tá beitando nas costas. Mano, cuidado B, tá? Fica B aí. A é toda minha. Não sobe e liga, né? Passou L, passou L1. Já trans todo dia, ganhando 30k por mês, pai. Rato, rato, um na boca. Vamo lá, vamo lá, mate. Moquei palas, mano. Peguei um B, peguei um B. Rato, rato, rato. Rato comeu, rato comeu, rato comeu. Pode penetrar. Mano, nada B, nada B aqui. Rato é meu, rato é meu. Pode jogar aí, não morar. Tô cravado aqui nas costas. Do rato. Voltei. Na frente do fogo. Não sei que fogo usar. Tô cravado no bomb. Me choto, mano. Ó, jungle em cima do bomb. Jungle em cima do bomb, certeza. Peguei jungle. Essa ganha machuca alguém, viu? Mais uma mole. Tem smoke pra bomba. Dois tem kit. Dois CT, dois CT. A minha mãe tá me ligando, cara, no meio do Pug. Na moral, faça uma banca de cave pra mim aqui, acredita, mano. Eu vou pegar um. É você, mano. Eu vou arrumar o chato. Só pedir. Ah, não. Viajei. Vou bangar. Banguei. Um B. Um B tomou um tiro. Cave, cave. Ai, mano. Zap. Cozinha um, cozinha um. Não, certeza. Dois. Dois. Dois cabe. Cozinha um, cozinha um. Palasso. Cave e palasso. C4 nossa, mano. Eu acho que é os dois da A, se pá. Matei um A. Não, mas esse aqui é bom, pô. Liga rápido, liga rápido. É, ele, Moscou. Tem cara pro tapete. Muito usoado, muito usoado. Jagamou. Jagamou. É outro. Três, três, três. Entrou B também. Entrou B. Eu tô tapendo, se é costas. Fora este L. Fora este L. Fora este comeu, se pá. Entrou... Acho que vai vir um Costa Mercado, se eu... Boa, x1. É o que tava na A. Sem C4, mano. Sem C4, sem C4. Tá vassa de novo. Tá, tá, tá. Nossa, tá bom demais. Nossa, matizão. Mololita. Não passa L, não passa L. Meio 1. Quer o xaxesteiro? Eu bango, hein. Mano, será? Vai lá, confiou no pai, confiou no pai. Vai ser Zé que ataca. Um, dois, três, banguei. Vamo aqui pra lá. Vamo aqui pra lá. Passou, carroça. Que susto, véi. Virando A aqui, gente. Indivíduo, é só ele meio, tá, mano? É, deve ser pra A, mano. É ou B? Um dos dois. Palácio, um da default. Default. Tá pra Nilba. C4 é o de vocês? É, C4 é o de vocês? Tá plantando, plantando. Tá plantando. Ai, tem o moleque do Diago, Diago, Diago. Que susto, mano. Tá pro bomb. Nossa, que bug é essa, papai? Puxa B, puxa B e x-teira. Bora. Aonde? B. Vai mandar o Gault puxar B. Ele é louco. Ele é louco. Mas tá tudo bem, mano. Mano, o jogo é de tiro, cara. É só da bala. Nossa, eu tenho talento. Vai x-teirinha. As duas melhores golpes do Brasil tá aqui, ó. Bruno e Wast. Sombra. Que isso, DCM. Que isso? Tá um nicho, mano. É ali, 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 ali. Eu tinha uma granada. Vinha, né? É ali, ali, ali. Nossa senhora, que cal horrorosa, velho. Mano, sério mesmo, velho. Que bagulho ridículo, mano. É por isso que o Wave acha que é bom, mano. Olha essas cal aí que a gente passa. Mano, é cal simples. O simples funciona, cara. Não, mas pô, mandava três palácios e dois cavernas. Pô. Tá, eu não vou reclamar. Eu não fiz não. Eu vou abrir duro e vou dar, mano. Pera aí. Atrasado. Quê? Atrasado. Eu vou dar, eu vou dar. Ixi. Nada, meio. Você sabe. Entrou, então. Puxa, meio, puxa, meio. Não te ajutaram, pera aí. Puxa, não, puxa, não. Ué. Um de vida, meio, um de vida. O Guzaf tá... Liga, liga, liga. Tá na esquerda. Consega? Vou smocar ele, vou smocar ele. Consega? Liga, 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 saiu. Ele bateu. Cuidado ele, cuidado o rato, cuidado o rato. Errado sou eu. Ele pode ficar nessa smoke, bro. Cadê o bsm? Tem nova janela, já já. Passa o jungle. Mano, vai acabar. Acabou. Nossa, que fodeu. Tem que desenvolver, mano, em algum lugar. 3A, 3A. Cabecinha, bolts. Em cima do bolts. O B deve tá avançado, BCM, mano. Deve tá avançado. Seguei janela. Vamos pular, tarô. Vamos pular, não, bro. Pega e liga. Sai vazado, bro. É só van, é só van, tarô. Pode ter qualquer lugar da van. Van, 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 preso. E outro xe, mercado. Planta na cara dele, planta na cara dele. Boa, 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 nice. Mercado. X1, tarô. Mercado, comeu. Penetrou já. Tarô, você é um monstro, caralho. O que é tarôzão? Tá usando óculos? Ah, mano, tipo assim, tá ligado? Você sabe, né? Essa raiva e boa amassou, dropa. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Cadê? Pode ter rápido, tá? YouTube barro, assiste, rapaz. Tem rápido, rolou? Ai, foi mal. Relaxa, relaxa. Chega atrasado. Pô, brum, brum. Ato morreu, ato morreu. Joga junto, joga junto. Eu tô infiltrando B aqui. Fênix, fez. Preso. Boa. Serviu de nada, mas é isso. Ai, ai. Nossa, mano, ok. Fogo, fogo. Ah, que isso. CT morto. Eita. Ai, abriu, abriu, abriu. Mano, porra que tá mostrando notificação na minha tela? Moleque. Ai, não, 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 não. Para, para de tirar essa. O bagulho tirou minha tensão. Mais um, mais um. Vou bagar, vou bagar pra você, vová. Ela, ela, ela. Você tá viva ainda. Eu vou bagar. Eu vou bagar. Eu já tive essa notificação, mano. Banguei. Mano, amassei ele, papo reto. Corta, corta. CT, costa ele, cabecinha. Ah, não, mano. Taru, tem bang, liga. Pô, mano, vou bagar uma toda torta aí, olha. Banguei. Ele abrindo, ele abrindo, ele abrindo. Ele abrindo. Mano, CT, um de vida, x-teira. Ah, o Dead Zin tá jungle, mano. Janela, janela, janela. Janela, janela. Ah, acabou minha bala. Coelho, tá voçando, cavernando. Vem ali perto. 2A, 3A, 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 velho. Abriu 2 cabecinha, hein? Mano, soltaram três long aqui, mano. Aqui, acabou. Relaxa, relaxa. Vou matar a janela, vou matar a janela. Ah, liga, mano. BSM. Nossa. Que time lixo, mano. Vou focar a janela, pera. Vou focar a janela. Vou focar a janela. Eu odeio isso. Relaxa, relaxa. Treidada, cara. Ué, foi o que te matou, Bruno? Mais um B, mais um B, mais um B. Peguei um A, peguei um A. Cara, um A e um B. Dá pra pegar C4, não? Vá, vá, era o A, mano. Fogo, miado. Eu não vou jogar nem f... Penetrando nesse cara aqui, daí você joga, pera aí. Ah, esse cara é louco, mano. O cara abriu default. Irmão, relaxa, Taruzão. Todo regresso do mundo pra você. Um de vida é algum motivo, mano. É algum motivo, mano. Ó, Nanilva, Nanilva. Nanilva, você viu, você viu aí? Que? Morreu do palácio, valeu. Mano, o cara é que joga no palácio. Nesse momento do round, sabe o que ele merece? Calma, calma, calma. Ele merece. Deixa eu ver a cara dele. Tudo que você oferecer pra ele, ele vai querer, mano. Eu nunca vi a cara dele. Vem um Paivinhas B aqui, vem um Paivinhas B. Pô, bom, 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 bom. X-Serie, invoca, mano. Mano, ô, Bruna, por favor, bora. E eu bango, sai fora de querer bangar. Eu apago. Vai ser correria já ou não? Paiva. Paiveta, né? Mano, a gente não fez nada meio, mano, que acabou. Se vocês esperarem, eu faço a bang que tampa o L aqui pra você cair, Ivan. Aí vai fazer. Eles já sabem que é Paiva, mãe. Tá até lá, não vem. Nossa, não fez nada meio mesmo. Pode ir, pode ir, bora. Fiz a smoke. Fiz não. Já sabem que é Paiva, filho. Fiz uma AKL, tá? Ah, default watch na CT. Grato CT, tá? Grato CT. Como é que isso teira? Up CT, meu. Default. Bruce, tem que jogar. Vai chegar up CT, vai chegar up base. Vai chegar up base. Mais um A, mais um A. O Suárez é A. Vai chegar up base. Chegou um jungle aqui agora. Vou jogar areia. Molha areia. Sai daí, Cláudio. Ai, você não doente. CT, CT, CT. Plantei. Alguém tem banho que provavelmente não abriu CT, não. Diago, Diago. Não morre, não morre, não morre. Mais um. Fecha a chateira, fecha. CT. Putz eu, mano. CT ou cabecinha, fecha. Mais um. Boa. Cabecinha em CT, cabecinha em CT. Cabecinha em CT. Clicou. Clicou, clicou. Não, fecha, Bru. Não, não tá, não tá. Eu tô fechado. Vamos. 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 Pogu, empogu, empogu. É o que empaiar na mira que o pai tá... É realmente uma mira assustadora. Hahaha.